que a gente ficou de Jesus e ela ficou alimentada por nove meses mesmo depois a ação da graça continuou o resto da vida e se o mesmo de ação de graça para nós deveria poder ter nós Maria teve esta graça durante e depois e nós temos esse momento tão curto da ação da graça de Deus em nós em nosso coração em nossa vida então por meio de uma vida nós conseguiremos tudo até mesmo quero dizer a vocês que o testemunho do Natal foi muito bonito é o que eu vou falar mas sabe de Maria nada do Jorge eu quero dizer aquilo que é bom é a vida eu estava celebrando a missa por Natal numa capela de São Francisco de Chavé quem foi São Francisco de Chavé e pega a mão olha só uma que está aqui hoje é uma cidadezinha no meio da montanha para chegar lá para receber montanha fazer curva 90 graus né e a coisa é feita tudo isso é para ir atrás do Cristo Jesus quem foi recebeu uma graça de beijar o Padre que é sem ordenar e quem não foi tem beijo de beijar o Padre que é muito mais emocionante também para o Padre mas não era bem isso que eu queria dizer eu celebrei numa capela do Espírito Santo que tinha mais ou menos 60 pessoas 80 pessoas na capela e depois me falaram que foi um pedreiro que estava com o olho cheio de massa de cimento e já tinha vingado no olho vários correntes vários que ele ia montar o olho porque estava muito e meu médico estava resolvendo e ele simplesmente chegou e disse para mim porque ele pode me fazer hoje para que eu possa ter um dia do Natal bem que eu possa festejar o nascimento seu e aí eu peguei fiz a minha homilia que foi um chororó danado dessa vez eu me emocionei mais lá eu não me emocionei eu fui um pouco firme e depois antes da homilia eu peguei o menino e fiz uma pequena posição dentro da joia e mostrava o povo dizendo algumas palavras e depois levei o menino novamente no presença e aí a gente trabalhou a questão do lugar da cama e do menino e aquilo ali foi lágrima e aquele homem na lágrima descia e saía o cimento que estava dentro e ele puxava assim para olha está saindo o cimento e ele foi embora da missa chorando ainda e daí naquele momento em diante aquele pedreiro não sentiu mais dor no olho e nem sentiu que tinha nada mesmo fui eu que doei não foi Jesus não vou dizer que Jesus pode curar mas a fé daquele homem foi mais forte porque ele foi no simples no recém-nascido ele valorizou e pediu e ele recebeu com toda profundidade nem o médico nem o povo resolveu mas o sentimento de fé daquele menino conseguiu tirar a dor e limpar a dor a malgrima descia então fica isso para nós que o simples gesto de um padre o simples momento que o padre prepara bem o domínio ele ajuda o povo saindo curado ou do sofrimento e vamos terminar vamos passar